Olá pessoal, aqui fala André Sugai e hoje eu vou falar para vocês sobre o painel de styles no Photoshop. Bom, esse painel está localizado aqui na coluna direita do Photoshop. Caso vocês não encontrem esse ícone aqui, que tem um f e um x aqui, um quadradinho, vocês podem acessar ele também entrando em Window e aí vocês vão na opção Styles. A hora que vocês clicarem aqui, vocês vão abrir esse painel e dentro desse painel vocês vão encontrar uma série de efeitos já prontos para vocês utilizarem. Como vocês estão vendo aqui, tem alguns efeitos, mas eu posso aumentar essa quantidade. É só clicar nessa pequena seta aqui no canto superior direito. E aí aqui embaixo a gente tem outros estilos aqui, outros styles. A gente, por exemplo, tem esse abstratos. Então, se eu clicar aqui ele vai perguntar se eu quero adicionar o que já existe ou se eu clicar em OK eu substituo. Então, eu vou clicar em OK só para vocês verem. Substituir só pelos estilos abstratos. Agora eu vou adicionar. Então, eu vou clicar aqui novamente nesse botão no canto superior direito. Vou entrar nesse segundo aqui que é o buttons. E aí eu vou clicar na primeira opção aqui que é o append. E aí ele juntou, junto com o abstrato, juntou mais efeitos. E aí eu posso ir fazendo para quantos efeitos eu quiser. Ele já vem com alguns efeitos aqui. Acho que nem tantos quanto eu tenho aqui porque eu adicionei alguns. Para vocês adicionarem, se vocês baixarem algum set de styles. Lá no Tutorials Photoshop a gente tem bastante sets para vocês baixarem. Aí vocês descompactam o arquivo. E aí depois é só entrar em load styles. Aí você escolhe o arquivo. E aí automaticamente ele vai aparecer aqui nessa lista. E depois aí você vai, clica aqui e adiciona no painel. Então, para vocês saberem a parte de como funciona, é mais ou menos desse jeito aqui. E para você aplicar um style é muito fácil. Eu tenho aqui, eu escrevi aqui, eu tenho uma layer de texto. E aí eu vou aplicar um efeito aqui no meu texto. Para aplicar é só eu clicar uma vez e o efeito já está aplicado. Para eu mudar de efeito também, eu clico aqui. Como vocês estão vendo, é muito fácil de aplicar. E o interessante do style é que você pode entrar aqui no painel de layers. E aí aquela minha layer de texto, você encontra os styles todos aqui. Eles são todos customizáveis. Então, você pode clicar aqui e aí você pode mudar o que você quiser no efeito. Você pode alterar o efeito como você quiser. Eu posso aplicar esses styles tanto em um texto como em algum shape, por exemplo. Eu vou criar um shape aqui. E aí eu vou entrar aqui no painel de styles e vou aplicar. Ó, apliquei nessa borda aqui. Existem vários tipos de uso. Você pode aplicar também em seleções. Você pode criar uma seleção. E aí eu vou criar uma nova layer aqui. Preencho essa seleção com alguma cor. Ela está bem apagadinha, mas eu acho que vai ficar um efeito bem legal. Que hora que a gente aplicar. Aí a gente escolhe algum style aqui. E ele já pega o efeito do meu brush. Bom, como vocês viram, é muito fácil de utilizar. Não tem muito segredo. Esses styles aqui, como eu disse antes, existem milhares de styles diferentes. Lá no Tutorials Photoshop, se vocês entrarem, tem uma área dedicada só para styles. Eu deixei o link para vocês acessarem a lista lá de styles que a gente tem disponível para download aí na descrição do vídeo. Tudo gratuito lá no Tutorials Photoshop. E vocês podem ir adicionando o quanto vocês quiserem aqui. Por exemplo, aqui um efeito de gelo. E tem coisa para caramba. Coisa muito legal aí que eu acho que vocês vão aproveitar bastante aí no trabalho de vocês. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, galera. Tchau. 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 Tchau.